Salve aí galera, beleza? Tô aqui com mais um tutorial aqui no meu canal E dessa vez eu vou ensinar vocês a baixar e instalar o GTA Cubadão com os carros circulando na rua Muita gente tá reclamando que não tem os carros circulando na rua Mas é pelo motivo muito justo né, é por um PC super fraco Então ele não tem nenhum carro circulando Vou mostrar até aqui pra vocês No canal aqui do meu parceiro Da IG Gameplay né, muito de vocês conhece Tá aí ó, ele falou muito bem de GTA, ele gostou bastante do jogo Então vamos ao assunto aqui ó Bom galera, tem dois links pra vocês baixar Certo? Tem aqui ó O link do Mega, Mega Downloads Um site muito bom pra upar arquivos e fazer o download deles Aqui no Mega fui eu que hospedei o arquivo Vamos fechar a propaganda Vai abrir um comercialzinho aqui A gente fecha isso, o que não é importante E vocês clicam aqui ó, abaixar através do navegador Clicando aqui, vocês vão começar a fazer o download do GTA Certo? Bom, aqui na minha internet vai levar 12 minutos 11 aqui E a gente tem também pelo Mediafire Não sei se é assim que se fala Mas aqui foi o próprio cara, o dono do GTA Que fez o upload dele aqui no Mediafire Não sei porque as páginas estão demorando pra abrir aqui no meu computador Deve ser o histórico que está super carregado Fechar a propaganda E bom galera, aqui no Mega também Ah, no Mega não, desculpa Aqui no Mediafire A mesma coisa também Vamos clicar aqui em baixar Ele vai começar a fazer o download aqui Vai abrir esse anúncio E vocês fecham O download vai vir pra cá Vai demorar porque está baixando já o outro ali Eu vou cancelar esse Que eu já tenho E esse daqui também Vamos cancelar os dois Eu recomendo que vocês façam o download pelo Mega Porque o Mega ele é mais rápido Então vamos ao que interessa aqui Eu deslojar com o download do jogo aqui Que eu baixei Vamos clicar com o direito Extrair para GTA Cubadão V4 PC fraco Vamos esperar isso daqui concluir Daqui a pouco eu já volto com o vídeo Bom galera O jogo terminou de extrair aqui Tá tudo aqui ó Aqui tem os comandos Tem tudo aqui que vocês vão precisar E agora eu vou mostrar a vocês Como adicionar os carros Pra ficar circulando pela rua Vocês vão vir aqui Vão clicar mod sem tráfego nas ruas Vai abrir essa outra página aqui Vocês cliquem aqui Dube PC download Equipe Dube PC Vamos aguardar novamente aqui os 5 segundos Fechar propaganda E vai vir aqui para esse site Vocês vão clicar aqui em fazer o download Vamos clicar para abrir o mod E aqui dentro E aqui dentro vai ter a data E o backup Se vocês clicar aqui em data O que que vai acontecer Se vocês clicar não Desculpa Falei errado Se vocês colocar essa que tá aqui dentro Da pasta data Seu GTA vai ficar sem os carros Se você pôr esse backup Vai adicionar novamente os carros pro seu GTA Beleza E bom galera É só esse o vídeo Não esquece de clicar no like Ajuda aí o blog Compartilhando na rede social Se inscreve no meu canal Se inscreve no meu segundo canal também Que eu gravo umas gameplays de GTA San Andreas E é só esse mesmo o vídeo de hoje galera Até a próxima Valeu Fui